Os cães têm diferentes preferências quando se trata de carinho, assim como os seres humanos. No entanto, existem algumas áreas comuns onde muitos cães gostam de ser acariciados. Aqui estão algumas das áreas mais comuns onde os cães gostam de receber carinho. Carinho na cabeça. Muitos cães apreciam carinho na parte superior da cabeça, especialmente na região das orelhas e da testa. Esse gesto é frequentemente percebido como afetuoso e pode ser uma forma de mostrar amor e apresso pelo cão. Carinho nas orelhas. As orelhas são uma área sensível para muitos cães, e acariciá-la suavemente pode ser muito agradável para eles. No entanto, é importante ser delicado, pois algumas raças de cães têm orelhas mais sensíveis do que outras. Massagem no pescoço e costas. Muitos cães gostam de massagens suaves no pescoço e ao longo da coluna vertebral. Essas áreas podem ficar tensas ou doloridas, especialmente em cães mais velhos, e uma massagem suave pode ajudá-los a relaxar e se sentir bem. Sob a barriga. Acariciar a parte de baixo da barriga pode ser muito prazeroso para alguns cães, mas é importante fazê-lo com cuidado, pois essa é uma área sensível e vulnerável. Alguns cães podem ser mais sensíveis e podem não apreciar esse tipo de carinho. Carinho nas patas e pernas. Para alguns cães, acariciar suas patas e pernas é uma forma de demonstrar carinho e atenção. No entanto, outros cães podem ser mais sensíveis a essa área, então é importante observar as reações do seu cão para determinar se ele gosta desse tipo de carinho. Escovação. A maioria dos cães adora ser escovada, especialmente se for uma escovação suave e relaxante. Isso ajuda a remover pelos soltos e estimula a circulação sanguínea na pele, o que pode ser muito agradável para eles. Base da cauda. Muitos cães apreciam carinho na base da cauda, onde fica a glândula anal. Esse tipo de carinho pode ser muito prazeroso para eles, mas é importante ser gentil e não aplicar muita pressão nessa área sensível. Focinho e bochechas. Alguns cães gostam de receber carinho no focinho e nas bochechas. Esse gesto pode ser reconfortante e demonstrar carinho para o cão. Queixo e pescoço. Acariciar o queixo e a parte inferior do pescoço também pode ser agradável para muitos cães. Essa região é menos sensível do que outras partes do corpo, tornando-se uma opção segura para oferecer carinho. Sob as axilas. Muitos cães gostam de receber carinho sob as axilas, onde há uma grande concentração de terminações nervosas. Esse tipo de carinho pode ser especialmente apreciado quando o cão está se esticando ou espreguiçando. Raspagem e coceira. Além de carinho, muitos cães apreciam uma boa coceira e raspagem em suas áreas preferidas. Eles podem se inclinar ou empurrar a mão para receber mais dessa interação. Tempo de qualidade. Além de acariciar áreas específicas, muitos cães simplesmente gostam de estar perto de seus donos e desfrutar de tempo de qualidade juntos. A presença do dono e a interação positiva podem ser uma forma de carinho e afeto muito valorizada por eles. É fundamental lembrar que cada cão é único, e suas preferências por carinho podem variar. Algumas raças podem ser mais ou menos receptivas ao toque, e a personalidade individual do cão também influencia suas preferências. Respeitar os limites e sinais de conforto do seu cão é essencial para garantir uma experiência positiva de carinho e fortalecer o vínculo entre vocês. Ao prestar atenção às reações do seu cão e oferecer carinho adequado, você criará uma relação de confiança e afeto com seu companheiro canino.